Salve o Cristo obediente, salve o amor impotente, que te entregou a cruz e te visceu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu, Jesus. Humilhou-se, obedeceu, serenho e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve o Cristo obediente, salve o amor impotente, que te entregou a cruz e te visceu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus.